O Ministério Público recomenda que cargos não contemplados em lei de contratação temporária tenha inscrições suspensas em processo seletivo em Alvorada do Oeste. A matéria diz que o Ministério Público de Rondônia emitiu a recomendação à Prefeitura de Alvorada do Oeste ordenando a suspensão das inscrições do processo seletivo em andamento para o preenchimento de oito cargos. O motivo da suspensão se deve ao entendimento do Ministério Público de que tais cargos não estão abrangindo ou abrangidos pelas diretrizes da contratação temporária estabelecida por lei federal. O órgão ministerial propõe que as vagas sejam promovidas por meio de concurso público. Na recomendação assinada na quarta-feira, dia 9 do 8, a promotora de justiça Camila Figueiredo de Carvalho observa que conforme o artigo 37 da Constituição Federal, contratações temporárias pela administração pública são destinadas a situações em que haja excepcionalidade quanto ao interesse público, o que não se comprova no caso em análise pelo MP. A integrante do Ministério Público adverte que de acordo com a lei, procedimentos seletivos simplificados deve obrigatoriamente atender os requisitos de publicidade, motivação, objetividade e critérios de existência do pressuposto para admissão de pessoas por meio de contratação temporária, que são a temporalidade de pessoa por meio de contratação, a necessidade temporária e mais uma vez a excepcionalidade do interesse público, princípios que não foram demonstrados pela administração municipal. No documento, o Ministério Público lembra que a Constituição estabelece como rege para a investidura em cargos públicos o prévio concurso público de provas ou provas de título. E aí, eu não sou nenhum guru para dar conselho, mas se eu pudesse, ou se alguém me ouvisse em um conselho, é o conselho que tem no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e o Ministério Público de Contas. Se hoje o prefeito buscar um conselho no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e no Ministério Público, eles vão recomendar o quê? Como é que você faz esse concurso público? Primeiro, tem que ter um impacto de folha. Como a folha está inchada, e não digo que está inchada a maioria dos municípios, não vou personalificar somente a Alvorada, a maioria dos municípios estão com a folha inchada. E eu digo por quê? Não é só por causa da alta contratação. É também, pode ter sido pela alta contratação também? Pode. Mas uma das coisas que tem feito inchar a folha é a queda na arrecadação. Então, quando caia a arrecadação, automaticamente, mesmo que não contrate ninguém, a folha, o índice aumenta e o nosso índice está para lá de alto. Já houve informação, eu digo extraoficial, porque a gente não tem informação oficial. Deveria ter, que já chegou quase o teto de 60%. Então, o que o Ministério Público recomenda como índice de folha? O limite prudencial é de 51,3% e o limite máximo é de 54%. Mas a maioria dos prefeitos estão estourando esse índice de folha e pode complicar o seu CPF. Pode complicar porque eles acabam não tendo suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e nem pela Câmara Municipal, se for uma Câmara responsável, porque comete um ato de impobridade administrativa, porque cai na Lei de Responsabilidade Fiscal, na LRF, que é de 2001, se não me falha a memória. Bom, gente querida, o certo é que para hoje é isso. Espero que aconteça logo esse concurso público e resolva de uma vez por todas a situação. O caminho que o Ministério Público recomenda é, primeiro, manda todos os secretários embora. Demite todos os secretários. Se ainda assim a folha continuar, não conseguiu adequar a folha, manda todos os cargos comissionados embora. Tem que demitir todos os cargos comissionados, os portariados. E não se trata porque o portariado não está trabalhando, não. Ele pode ser o melhor trabalhador do mundo, mas essa é a ordem cronológica. Essa é a ordem cronológica e jurídica e legal. Manda todas essas pessoas, todos os portariados, embora. E, ainda assim, se não sua folha estiver inchada, você precisa ir cortar. Aí, sim, você precisa ir demitindo os últimos, os que fizeram o concurso e foram chamados por último, até chegar a fechar a sua folha, o impacto da folha, para ser o suficiente para fazer o concurso. Essa será a... Essa é, será não. Essa é a recomendação do Ministério Público para todas as prefeituras, tá? Não é só para quê? Para todas as prefeituras. Então, o caminho é isso. Não tem choro e nem vela. Mas o gestor é quem dita a regra do que ele vai fazer. Ele quer fazer do jeito dele, ele pode fazer do jeito dele, correndo o risco de responder por um ato de improbidade administrativa. Aí é aquele ditado que quem não ouve conselho, ouve coitado. A vida pública é uma vida um tanto mais emblemática. Mas é muito diferente da privada, não. A vida privada também é assim. Se você tem uma empresa, e no mês de dezembro você contrata funcionário porque tem aquela venda maior, mas quando chega em janeiro e fevereiro, por mais que você goste da pessoa, por mais que ela trabalhou bem, você vai ter que demitir ela, porque não é por falta de caráter nem por nada, mas porque se você não demitir ela, a sua empresa vai à falência. Então, para quem vem da iniciativa privada, é quase desnecessário eu dizer isso. Mas, às vezes, como diz o meu amigo Jeff Ter, às vezes o óbvio precisa ser dito. E aí Então, para quem vem da iniciativa privada, é quase desnecessário eu digo que o meu amigo Jeff Ter, eu vou ter que ver com o meu amigo Jeff Ter. E aí